Aí, vermelho! Tá contando? Lógico! Aí, alguém tá filmando! Grandes meninas! Outra vez! Ô, filha da mãe! Vamos viajar no carnaval! Vamos! Todo mundo! Deixa o daí! Legal! Eu vou falar aqui um pouquinho Vamos falar um pouquinho aqui, Paulinha! E aí, tudo bem aí? Tudo bom, joia? E aí, o camarão, foi bom ou não? Ótimo! Então tá legal! Falou, Paulinha, um abraço aí! Falou, Lully! Não! Não faça mais bullying com ele! Falou! Nós vamos assinar o requerimento, né? A fala, eu vou assinar o requerimento pra devolver o... Pra onde? E a fala vai assinar o... Um pedido pra ele ficar lá Três vezes por semana! Três vezes? E o que você vai fazer com ele? Fala aí, Paulinha! Eu só vou liberar duas vezes na semana! Duas vezes? Não, mas lá é só uma... Só uma vez por semana! Ah, tá bom! Então ele tá liberado! Falou! Aí, aqui! Dá um beijo aí agora pra todos! É isso! Falou, Gregão! Beijão! Falou, obrigado aí! Tudo de bom! Beijão pra vocês!